Bom dia a você, amigo. Passadas as eleições no Tocantins, as atenções do funcionalismo agora se voltam para a possibilidade real do governo demitir servidores comissionados. O governo do Estado tem por volta de 20 mil servidores contratados sem concurso e está desenquadrado na lei de responsabilidade fiscal e naquela relação de governos que não têm capacidade de pagamento do Tesouro Nacional, ou seja, o Estado do Tocantins está empalhado na letra C, impossibilitado, portanto, de tomar aquelas empréstimos. E para sair dessa situação, o governo tem que efetivamente cortar despesas e elevar receitas. A pior despesa do governo, o pior gargalo do governo, é justamente a despesa de pessoal dentro das despesas correntes, que é muito alta, muito acima do previsto legalmente pela lei de responsabilidade fiscal. O governo Mauro Carlesse conseguiu reduzir parte dessa defasagem, passou de 53 pontos percentuais abaixo do que registrou no primeiro quadrimestre de 2018. Mas é muito pouco e é muito para se cortar. Portanto, nada impede que o governo corte, demita servidores comissionados para ajustar essa situação e conseguir viabilizar junto ao governo federal os empréstimos de 729 milhões da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que estão parados até hoje justamente por força dessa situação de falta de capacidade de pagamento do governo do Estado, que atualmente não faz poupança nem das prestações, do valor das prestações que ele precisa ter em Caixa para repor o valor que é descontado das prestações no fundo de participação dos Estados. Ou seja, é plausível e perfeitamente possível que o governo, passadas as eleições, demita servidores comissionados para ajustar-se nessa situação do Tesouro Nacional, tendo em vista que, segundo o próprio governo, ele necessita desses recursos de 729 milhões para fazer investimentos, coisa que hoje ele faz por volta de 1,5 das despesas, muito pouco, para gerar emprego e trazer melhorias à população do Estado. Mesmo que, após enquadrar essa situação, nada impeça politicamente que o governo, a partir de janeiro, já um novo governo, os contrate novamente. E aí a preocupação, porque a situação fiscal continuará do mesmo jeito, ainda que circunstancialmente tenha sido ajustada, justamente para que o governo fizesse mais dívidas. Aliás, a dívida consolidada do Estado hoje supera a casa dos 3 bilhões de reais, algo próximo de 12% do PIB, 12% de todas as riquezas do Estado do Tocantins. Um bom dia para você e até amanhã.